Olha, mais de 200 mil pessoas procuram emprego aqui no estado e muitas empresas têm vagas sobrando. Essa conta não fecha porque falta qualificação profissional. Um fenômeno que acontece em todo o país. Algumas empresas chegam a oferecer de graça cursos para quem quer se qualificar. A Prefeitura de Aparecida começou a semana oferecendo 523 vagas de emprego. Auxiliar de produção, auxiliar administrativo, na área de logística, motoristas, calcentro. Então, são diversas vagas. Nós estamos à procura verdade daqueles que realmente queiram ingressar no mercado de trabalho. Apesar das empresas oferecerem a capacitação profissional em diversas áreas, a Prefeitura revela que tem sido cada vez mais difícil preencher as vagas anunciadas. A qualificação profissional é uma demanda reprimida em todo o país. E aqui não seria diferente. Para isso, a Prefeitura disponibiliza alguns cursos de qualificação profissional dentro da nossa plataforma que é trabalho.aparecida.go.gov.br de forma totalmente gratuita. Agora, as empresas, em contrapartida, estão dando oportunidade para essas pessoas se ingressarem no mercado de trabalho sem nenhum tipo de qualificação a fim de ensinar essas pessoas, de fato, a como trabalhar e como fazer e assim ter o seu sustento nos seus lares. A mesma dificuldade foi relatada por uma rede de supermercados da capital que há tempos tenta preencher vagas de padeiros em suas unidades. Demos início ao nosso curso de padeiro. Esse curso nós temos aulas na teoria e na prática, onde você vai acompanhar todo o processo, como preparar a massa, como fazer o pão, como assar. E lembrando que esse curso é totalmente gratuito. Daremos um vale-transporte, mais um lanche. Então, assim, aproveite a oportunidade para você se ingressar nessa carreira aí no ramo de padaria. Cláudia é cozinheira e está desempregada. Se matriculou no curso de confeitaria para empreender ou até mesmo aumentar as chances de ser contratada para trabalhar com o que mais gosta. Eu vi como uma forma de aprender, para ter uma base de renda para mim. Então, isso é meu foco no momento. Cláudia tem aulas em um dos colégios tecnológicos de Goiás. A diretora da unidade explica que os cursos são gratuitos e vão desde capacitações com 40 horas-aulas a cursos técnicos com mais de um ano de duração. Você pode fazer a inscrição para esses cursos de forma presencial na nossa secretaria e pode fazer ele também de forma online, lá da sua casa, se você não conseguir vir até o Cotec. Qual é o site? É, Magno, o mercado de trabalho mudou muito com a pandemia, né? As pessoas descobriram outras formas de ganhar dinheiro em casa. Então, as empresas têm que rebolar para atrair mão de obra. Pagar bem é um caminho que geralmente funciona. É, e aí a pessoa vai lá, faz um curso bacana, gasta um dinheiro no curso e vai fazer isso em uma empresa para receber um salário mínimo? Às vezes não topa, é melhor fazer em casa. É, não rola não.